E agora que desmoronou Pode mandar descer Que hoje em nós volta pra derreter Não quero ver essa zona enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não der pendura que amanhã nascer de novo Que hoje em nós volta pra derreter Não quero ver essa zona enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não der pendura que amanhã tem mais de novo Eu vou vender essa aliança, montar um paredão Comprar uns kit novo, jogar a nave no chão Porque eu já tô cansando de viver desilusão Eu tava ocupado, agora é modo vazio Eu tô vivendo outro momento, isso aqui tá bom Curtindo outra vibe, borrando outro batom Só curtindo os fof, nada mudou A vida ensinando hoje que cada pessoa faz o seu valor Toda semana cê folga, nós pisando água tinteira É já que nós tamo colando, tá aí os meus maiores na veira Se elas não param, nós também não param Não, não, vou ter que chamar o garçom de novo Pode mandar descer Que hoje em nós volta pra derreter Quero ver seus donos enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não der pendura que amanhã nós vem de novo Que hoje em nós volta pra derreter Quero ver seus donos enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não der pendura que amanhã nós vem de novo Naquele fumação, essência de prazer Essa zona dançando, tudo pode acontecer O jeito delas faz envolver Eu tô com elas pra onde for Não importa qual o rolê Onde elas tá, eu tô